Uma exposição no Itaú Cultural, na Avenida Paulista, traz uma obra diferente, uma escultura sonora inédita que foi idealizada pelo artista multimídia Cildo Meirelles nos anos 70. Uma escultura sonora, contida num disco de vinil. Obra do renomado artista Cildo Meirelles, ele e a equipe de sonoplastas viajaram pelo Brasil para captar o som que vem das águas, das que correm no leito dos rios, das que despencam nas cachoeiras. Um trabalho que é desmaterializado, mas por outro lado ele remete a toda uma dimensão geográfica, ao país inteiro. A música é encorpada das cataratas do Iguaçu na fronteira, das nascentes de três bacias no Planalto Central, do rio que se esvai na Foz do São Francisco e deixa o alerta ambiental. De 1960 até 2010, a vazão dele, a chegada das águas no oceano, diminuiu para 8% do que era há 50 anos atrás. Isso aí é um ritmo, assim, aterrorizante. Ao público, na exposição, o barulho das águas que vem da vitrola se apresenta na penumbra, para que os olhos não distraiam os ouvidos. A instalação foi montada num círculo para mostrar o que há do outro lado do disco. Um som extrovertido que o visitante acompanha nesta sala vizinha de paredes espelhadas e que remete a uma brincadeira, a um trocadilho da língua. Rio de rir de risada. O que se ouve aqui? Uma sinfonia de gargalhadas. E qual a intenção de colocar as risadas junto com o som dos rios? A língua era rio ou ir. O ir se refere às águas e rio são dois verbos. E o rio... É o rio de rir também? É, exatamente. Só podia ser risadas. Começou hoje a pré-venda para ingressos para o show de Britney Spears em São Paulo. O show de Britney Spears deverá acontecer no dia 18 de novembro, mas os clientes de algumas bandeiras de cartão de crédito já puderam comprar os ingressos a partir de hoje. Já o público em geral poderá adquirir as entradas a partir do dia 29, segunda-feira da semana que vem. A cantora norte-americana também se apresentará no Rio de Janeiro, no dia 15 de novembro. Os ingressos estarão disponíveis no site Tickets for Fun. Os preços vão de R$ 225 a R$ 600. SWU confirma mais duas atrações para o festival que acontecerá entre os dias 12 e 14 de novembro em Paulínia, no interior de São Paulo. As bandas Alice in Chains e Stone Temple Pilots se apresentarão no último dia do festival ao lado de Face No More. Os ingressos podem ser comprados pelo site ingressofácil.com.br, pelo telefone 4003-1212 e também em 60 pontos de vendas espalhados pelo país. O Gazeta News de hoje termina ao som de Alice in Chains. Tenha um ótimo fim de tarde e uma excelente semana!